E valeu meu nobre! Ah, mano, que isso, cara! Eu não sou o Luan, não, diabo! Os caras tão mandando bagulho de hentai! Porra, feião, mané! Feião, mané! Eu já ganhei os 5 jogos de hentai, só hoje! Mandar cinquinho no Pix, ninguém quer! Ah, mano, porra! Tá vendo só? Não dá, viado! Eu falei, meu nobre! Porra, feião, mané! Ainda bem que não era nada explícito, era só, tipo, toda melada de calcinha, caralho! Caralho, eu não sou o Luan, não, diabo! Os moleques tão mandando entupir o meu bagulho de, 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 de... Porra de hentai do caralho! Olha os trailers do jogo! Peraí, eu vou olhar, mas não vou telar, calma aí! Tem uma mina transando no meio da floresta, com um cara com um pau gigantesco! Quase chegando na boca dela, ela tá toda amarrada! Tem uma mina enfiando uma bola de basquete no rabo! Tem uma que tá toda amarrada em cima de uma mesa, dando pra três caras diferentes! Tem uma que tá com orelha de dragão, orelha de... Eu tô enfiando uma pistolinha d'água no cu! E uma pistolinha d'água na chota! Eu não vou nem... Ainda bem que eu não apertei jogar isso aqui! Pô, imagina o jogo... A Steam tá entupida de gore e de, 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 de bagulho sexual, hentai! Caralho!